Música Tarde de domingo, estamos aqui no bairro Mocambinho 1 com os policiais do Ronda Cidadão que chegaram aqui a uma ocorrência de trânsito, né comandante? Esse ônibus entrou e um motoqueiro bateu no ônibus e aconteceu esse acidente aqui nessa área, foi isso? É positivo, o motoqueiro invadiu o preferencial, ele colidiu aí no ônibus o SAMU já fez o resgate e foi encaminhado para a HUT O estado dele é grave, leve, como é? Aparentemente o estado grave, foram feitos os primeiros socorros, estado grave, mas foi prontamente atendido e levado para a HUT A perícia já esteve aqui no local? Agora estamos aguardando a perícia, para ser feito o procedimento, visto que teve vítima é necessário fazer a perícia para posteriormente o motoqueiro requerer o seguro de privado Mas tudo indica que o ônibus ou o motoqueiro estaria errado? Tem alguma informações? A princípio aí se indica que até pelo posicionamento da motocicleta, dá a entender que a moto que invadiu A moto invadiu o preferencial do ônibus, né? Isso, isso Bom, e aí o motorista do ônibus, tá? Ele foi conduzido? O motorista do ônibus, com informações populares, ele ligou para o SAMU, né, para o resgate e foi acionar a viatura ali no batalhão, aqui no caminho, ali na Praça Telemato Então ele chegou a prestar socorro para a vítima? Positivo, positivo, foi feito o procedimento de socorro, prontamente avisou o SAMU e a Polícia Militar A IN Johnny Cap alsspolation Já, eu vou allegedly ir para o resgate Porque ele mesmo nãofera de qualquer coisa só Mas enfim mesmo 2016 Veja a apresenta Obrigado.